Se você não vê no mundo nada de bom Se ao seu redor sempre há o que há de pior Esqueça o seu passado e viva o seu futuro Concentre no agora, não jogue tudo fora O som está tocando e eu estou te chamando Esqueça tudo e só vem dançar Hoje eu vim aqui pra te mostrar Que eu nunca, nunca vou deixar Todo mal do mundo te alcançar Pegue minhas mãos e vem gritar Oh 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 Se está difícil, difícil de acreditar Se é impossível, impossível de continuar Risque o seu passado, escreva o seu presente Só pense no agora, não jogue tudo fora O som está tocando e eu estou te olhando Esqueça tudo e só vem dançar Pois eu vim aqui pra te mostrar Que eu nunca, nunca vou deixar Todo o mal do mundo te alcançar Pegue minhas mãos e vem gritar Oh, 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 oh Pois tudo é possível, se tem um amigo O amor é intensivo, só venha comigo Siga em frente, tenha em mente Que tudo é possível, se está comigo Tudo é possível, se está comigo Tudo é possível, se está comigo Pois tudo é possível, se tem um amigo O amor é intensivo, só venha comigo Siga em frente, tenha em mente Que tudo é possível, se está comigo Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo Tchau Tchau Tchau